Notega de volta e rapaziada, vamos para mais um vídeo e é rapaziada, Renato Portaluppi tá uma situação muito complicada, não só pro Grêmio, mas pra ele, né, tá ficando até um pouco feio, mas a gente precisa falar aqui sobre algo que foi repercutido lá no Papo Copeiro, onde o Rica Perrone, jornalista, ele mora lá no Rio de Janeiro, repercute sempre as coisas dele, que ele fala, e ele falou sobre Renato Portaluppi treinar na seleção brasileira, o motivo disso poder acontecer ou não, e quem sabe, será que Dorival poderia vir pro Grêmio, Tite pro Grêmio, quem poderia vir pro lugar do Renato, vamos falar sobre isso, mas rapaziada, aí ó, Betano, te cadastra lá, Betano, utiliza o cupom NOTEG pra tu ganhar até mil reais, a melhor bet que tem no mercado, a mais confiável, é a patrocinadora oficial do Brasileirão, da Copa do Brasil e de outros campeonatos, então vai na Betano, não perde tempo, tu aí que tem mais de 18 anos, joga com responsabilidade, link está aqui no comentário fixado, ou então só ir pelo QR Code aqui da tela, fechou? Rapaziada, vamos então ver, né, o que foi dito aí pelo Rica Perrone lá no Papo Copeiro, né, no meu podcast que eu tenho, a gente convidou ele, a gente trocou uma ideia e a gente falou sobre Renato Portaluppi na seleção brasileira, o que que ele acha, qual a opinião, e ele trouxe algo que aqui no Sul, pelo menos, a gente não fala tanto, né, a gente não repercute, né, o Renato Portaluppi na seleção brasileira, se pode ou não pode ir agora, neste momento, né, e aí ele trouxe algo que realmente deixou a gente muito pensativo, rapaziada, a gente ficou assim, nossa, será mesmo? E eu vou trazer aqui pra vocês o motivo disso, o porquê isso pode ou não acontecer, e também tem nome de um outro cara junto aí, que é o do Neymar, que pode estar envolvido nessa situação de Renato na seleção brasileira. Vou, sem mais delongas agora, mostrar pra vocês e falar um pouco sobre isso, e eu quero de verdade a opinião de vocês sobre o que o Rica falou no Papo Copero. Beleza, rapaziada? Vamos dar uma assistida agora. É complicado, né, tem esse investimento, cara. Inclusive, só pra continuar sobre o Renato, porque o que se fala hoje nos bastidores do Grêmio aqui é que o Renato não fica pra 2025, é o que se diz, ninguém tem 100% de certeza. Mas se ele acaba saindo aí do Grêmio, o que tu acharia do nome do Renato pra uma seleção brasileira? Não digo agora, mas ali na frente... Ele dificilmente vai, cara, por causa de política. Porque é uma loucura isso, eu também não tinha pensado nisso, mas me alertaram isso na própria CBF. Eu tava conversando com um amigo lá da CBF, um mês atrás, e eu comentei isso, eu falei assim, pô, mas e aí? Se der merda pro Dorival e tal... Eles falaram, cara, todo mundo sabe que o Renato e o Cuca são dois grandes nomes, né, do Brasil, né? Aí tem os nomes gringos, tem o Abel, tem o Jesus, tem o... Mas tem... Do Brasil tem o Renato e o Cuca, pelos últimos 10 anos, são os treinadores que fizeram trabalhos de destaque e tal. Aí eu falei, porra, cara, eu testaria o Renato. Pode ser que não dê em nada, pode ser uma tragédia, porque o Renato é 880. Mas o Renato ia conseguir levar esses moleques pra um nível que eu acho que esses moleques não estão acostumados de... Aqui, rapaziada, qual é? É, entendeu? Como é que é? Por que você não tá gritando com o outro no jogo? Por que você não tá cobrando do cara? Tá com medo do quê, ô Rodrigo? Ô Vinícius, tá com medo do quê, irmão? Os caras tomaram 7 a 1, não aconteceu nada com ele. Você tá com medo do Paraguai por quê na Copa América? O que vai acontecer? Você acha que eu vou te matar se você perdeu o jogo? Porra, né? O Renato é corajoso, o Renato dá um pouco de confiança e coragem. Eu queria ver esse time Nutella pra caralho do Brasil na mão do marginal que é o Renato. Eu queria muito ver isso. E o Renato é bandido, mano. O Renato é bandido no bom sentido, né? Irmão, é um show em cada coletiva. Mas, como eu tava falando, me alertaram que, como o Renato tem um posicionamento político contrário ao do governo atual, e o Neymar também, você não pode ter... Olha que loucura, eu nunca tinha pensado isso na minha vida, mas nós chegamos nesse nível. A CBF não pode ter o técnico e o principal jogador bolsonaristas com uma Copa em ano de eleição. Não, é possível. Olha que loucura. Caramba, cara, faz sentido isso. Eu falo, faz muito sentido, mas é que não deveria fazer, né? Não deveria fazer, mas faz. Mas faz total sentido. Não, o nome do Renato é muito difícil. Aí me falaram porque eu falei, puta merda, mas... Falou, Erika, isso aqui é política, isso aqui é um negócio. Eu falei, puta, mas que loucura, cara. Sério que você tá me falando isso? Mas tu acha que o Neymar... Não deveria ficar sem estar na seleção, sem ser convocado. Não, os dois juntos. É, por isso que o treinador é uma opção, entendeu? Porque eu falo, cara, o Neymar não tem o que fazer. O Neymar pode baixar até no presidente da CBF que ele vai continuar. Ele não é louco. Se você tirar o Neymar, nós não temos chance nenhuma, entendeu? Então, porra, não tem como, tem o que fazer. Agora, cara, isso não foi tirado da cabeça do Erika. Ele falou com alguém de dentro, né? Alguém lá da... Que está envolvido lá na CBF. Deixa eu pegar a frase que ele usou. São dois grandes nomes, né? Do Brasil, né? E tem os nomes gringos, tem o Abel e tal. Aí eu falei, porra, cara, eu testaria o Renato. Pode ser que não dêem nada. Pode ser uma tragédia. Porque o Renato é 880. Mas o Renato ia conseguir levar esses moleques pra um nível que eu acho que esses moleques não estão acostumados de... Aqui, rapaziada, qual é? Entendeu? Como é que é? Eu também não tinha pensado nisso, mas me alertaram isso na própria CBF. Da própria CBF. Foi alguém da própria CBF que falou pra ele que não tem como, né? E ainda mais por ser um ano de eleição, tem um treinador da seleção brasileira tão ativo politicamente, né? Digamos assim, que está sempre apoiando o governo de direita, né? E é contrário ao ano aí do governo atual. Se o Renato assumisse 2025, estaria contra o governo atual e, numa próxima eleição, se o Renato tivesse, poderia influenciar em alguma coisa. Cara, é uma coisa muito absurda, uma coisa que não é debatida, mas é algo que se fala. E quem sabe, após tudo isso, isso possa acontecer, não se sabe, mas quem vai vir pro Grêmio se o Renato sair, que provavelmente saia no final do ano? Quem vai vir pro lugar do Renato no Imortal? Será que o Dorival continua na seleção brasileira? Será que, de fato, Dorival Júnior sairia de uma seleção e viria pro Grêmio? Será que o próprio Tite, como estão comentando, que já teria conversas com o Grêmio, já que ele não está muito bem no Flamengo? O próprio Filipão? Quem sabe? Comenta aí embaixo quem vocês gostariam para o lugar de Renato Portaluppi. E Renato não deve ir pra seleção brasileira, pelo menos não, neste momento, por conta aí do que o Rica falou. Beleza? Rapaziada, não te esquece, vai lá, Betano, hein? Então, te cadastra lá, não perde tempo, tu não vai te arrepender, Betano, vai lá, te cadastra, link no comentário fixado. Um abraço, até o próximo vídeo, fui!